Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na JT Jeans pra mostrar muitos jeans pra vocês, como o nome já diz, a loja é cheia de jeans E gente, sério, eu toquei nos jeans, tem muita qualidade e agora eu vou mostrar um pouco dos modelos pra vocês Vou falar um pouco dos preços e daqui a pouquinho eu volto pra falar das formas de pagamento e dos meios de envio Gente, aqui na JT Jeans eu vou mostrar logicamente pra vocês vários jeans maravilhosos Olha quanta calça bonita, olha esse detalhe, gente adorei O que vocês acharam? O preço tá muito bom, gente, três calças por R$90, tá um preço muito bom Olha essa aqui com uma lavagem diferente Tá, olha, tá bem bacana E deixa eu ir aqui pra mostrar essas outras aqui pra vocês Olha, essa aqui tem uma lavagem, uns rasgos diferentes Olha, ela é bem apertadinha na perna Essa aqui, olha, tem esse viradinho, é uma lavagem mais escura Essa outra aqui, olha, ela tem um lacinho ali em cima de jeans também Também dá pra dar essa dobradinha Essa aqui, olha, ela já é mais flare, tá Gente, eu peguei nesse jeans agora, que delícia, é aquele jeans gostoso, sabe, de vestir Ó, só de pegar assim você já sente Esse aqui é um mais... como é que eu posso dizer? Não é aquele jeans que faz rec, rec quando você passa a unha, sabe? Ele é bem gostosinho, não sei explicar muito bem Mas eu acho que vocês estão me entendendo Ó, esse aqui tem uma lavagem diferente Tem, olha, umas estrelinhas, tem uns rasguinhos também, bem discretos, bem legais Olha, essas aqui também, bem bonita Essa aqui, olha, tem botões ali na lateral, tá? 3 por 90, gente, fala que é minha seguidora, tá bom? Ai, pra sair por 3 por 90, acabei de bater aqui no balcão, mas estou bem, passo bem, tá? Gente, shorts plus size, 3 por 100, tá? Tem nessa lavagem mais clara e na lavagem mais escura A numeração do plus size vai do 46 ao 54, tá, gente? E aí tem os shorts aqui que vão do 36 ao 44 Que estão saindo 5%, tá bom? E aí tem várias lavagens, olha esse aqui Esse aqui com esse rasgadinho, gente Eu tô doida pra vir fazer a RAP e comprar um monte de shortinho Não vou comprar hoje? Não vou Porque as amigas estão comigo e falaram que não vão deixar eu comprar Mas olha só Amei essa lavagem aqui Esse aqui também é muito legal Esse aqui, olha, tem essa decoração Que eu sou apaixonada por esses detalhes, tá? Deixa eu mostrar atrás pra vocês Olha como que ele é Ó, esse aqui também É que esses aqui, gente, são os pequenininhos, tá? 36, 38, mas os maiores são maiores, né? Ó, atrás Ah, esse aqui também, olha, é muito bonito Tem esse detalhe aqui, tem esses rasgadinhos aqui, olha Ai, adoro É tipo destroyed, né? Muito bacana Esse aqui numa lavagem mais clarinha Esse aqui, olha, com uma lavagem diferenciada Esse aqui também, olha, tem uns prissadinhos aqui do lado Muito bacana Ai, gente, tô adorando O que vocês estão achando? Gente, muito barato Vai sair a 20 reais cada um, gente Tem assim também, olha Aqui, gente, tem uma infinidade de calças e shorts, tá? Olha o tanto de calça que tem aqui Então vem aqui escolher a sua, tá? Essa salopetezinha aqui, gente, muito bonitinha Tá saindo por 45 reais E essa jardineira longa aqui tá saindo por 60 Olha, ela é compridinha Com uma lavagem bem bonita E olha como que ela é aqui Cheia de botõezinhos Muito bonitinha E olha atrás Esse colete aqui, olha, que é o colete longo Ele tá saindo por 45 reais Também tem uma lavagem bem bonita Tem esse destruidinho aqui, muito bonito Esse colete aqui, gente, sai 3% Também amo colete Queria ser um pouquinho mais magrinha Posso usar mais colete? Queria! Mas é o que tá tendo, tá? Muito bonito E saia também 3%, tá? Tem essa lavagem aqui escura E essa lavagem mais clarinha, tá? Também estão muito bonitas Essas saias aqui são saias da modinha Com essa abertura aqui Vamos ver como é que é a bundinha aqui da modelo, gente Olha, ela é compridinha atrás Só na frente mesmo que ela tem esse detalhe, tá? Gente, pra comprar na loja física O mínimo são 6 peças, tá? Até porque, gente, o preço tá muito bom, né, menina? Então dá pra comprar 6 peças fácil Se você não vai comprar pra revender Vem comprar pro seu próprio uso Ou pras suas amigas, tá? Divide o pessoal e vem comprar, tá? Caso você precise de envio Eles não fazem envio pelos correios Eles fazem envio só nos ônibus Sabe esses ônibus de excursão, de sacoleira Que tem aqui no braço todo? Eles entregam em qualquer um desses ônibus Combinando com eles, tá? Pra enviar pela internet ainda não dá, tá? Se vocês quiserem Eu faço assessoria aqui pra vocês, tá? Apesar do dia ser pesado Eu posso fazer Conversa comigo que eu venho aqui Comprar o jeans pra vocês Ou deixa a compra feita aqui Que eu venho, pego na loja Envio pelo correio pra vocês, tá? Vamos conversar aí Vamos todo mundo se ajudar Eu gostei muito da loja O atendimento eu achei muito bom Vou vir aqui pra comprar vários shortinhos Tô aqui do lado do shortinho, gente Doida pra levar vários Hoje eu não posso levar Mas na próxima vez eu vou comprar um monte Vou mostrar pra vocês Eles aceitam pagamento em cartão E pagamento em dinheiro, tá? No pagamento em cartão Cada peça aumenta R$2 no valor Mas mesmo assim vale a pena Se você for querer comprar tudo Já no dinheiro pra se levar da dívida É melhor porque você tem, né? O descontinho aí Não vai ter o acréscimo de R$2 Então fica a seu critério, tá? A loja fica aqui no Porto Brás, tá? No Box 3 Eu vou deixar o endereço aqui embaixo Certinho pra vocês Espero muito que vocês encontrem Fica bem pertinho aqui Da saídinha do ônibus Vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar muito like aqui, tá? Eu vou ficando por aqui Beijo Tchau Gente, olha O cartãozinho da loja É esse aqui, tá? Eu vou virar ele agora Pra vocês tirarem o print Pra vocês acharem a loja, tá bom? Ó Fica aqui na rua Rodrigues dos Santos Número 825 Aqui na região do Brás, tá? Aqui tem o WhatsApp E tem o Instagram Procurem pela Cris, tá bom, gente? Que é a Cris que vai atender vocês, tá? E se vocês quiserem também Que eu faça assessoria pra vocês Me procurem, tá bom? Tanto aqui Quanto no Instagram Blog Caixeto com Ideias Ou fala direto com a Cris Que você quer fazer assessoria comigo, tá? Que a gente conversa, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Olha A saídinha que eu falei Dos ônibus é essa aqui Ó A loja fica aqui, tá? Tem um monte de saia aqui É o Box 3 Fica do lado de uma loja Que vende um monte de carcinhas Tem calcinha, sutiã Roupinha íntima E um monte de ônibus aqui Então é muito fácil de você encontrar Tchau Tchau.